Olá, pois é, ontem, a essa hora, o presidente da república anunciava que estava entrando na justiça, no Supremo, contra um ministro do Supremo, né, eu tenho aqui o anúncio, ajuizou a ação por ataques à democracia, desrespeito à constituição, desprezo aos direitos e garantias fundamentais, injustificada a investigação naquele inquérito das fake news, por não permitir defesa, que a defesa tenha acesso aos autos, não respeitar o contraditório, decretar contra os investigados medidas que não estão previstas no Código de Processo Penal, né, e mesmo, ele alega que mesmo depois que a Polícia Federal concluiu no inquérito que o presidente não havia cometido nenhum crime ao se manifestar sobre as urnas eletrônicas, o ministro insistiu em mantê-lo investigado. Bom, chegou lá, foi sorteado o ministro Dias Toffoli como relator. Quando era presidente do Supremo, foi o ministro Dias Toffoli que começou ex-oficio, ou seja, por conta própria, sem ministério público, uma investigação sobre os fatos que estavam ocorrendo na rede social, como se estivessem ocorrendo lá dentro, com base no regimento interno do Supremo. E aí foi o inquérito do fim do mundo, como denominou o ministro Marco Aurélio, que hoje está aposentado. E aí aconteceu de tudo. Nós acompanhamos isso. E agora o ministro relator imediatamente, para não deixar o assunto crescer, esquentar, receber fermento, já cortou dizendo que não aceita porque não viu nenhuma justificativa para isso e que, eu até anotei aqui a frase dele, né, que não é, que não há justa causa e não é tolerável transformar o juiz em réu pelo simples fato de ser juiz. Não, não foi isso, né, mas enfim, é o argumento dele. Agora o presidente está recorrendo, está pedindo investigação à Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido. Eu achei importante a sacudida que o senador Eduardo Girão, que representa o Ceará, que é do Podemos, o partido que tinha por candidato Sérgio Moro, e que de vez em quando critica o presidente da República também, como oposição, ele fez um discurso dirigido ao presidente do Senado, que lá estava, né, da tribuna para a mesa diretora, dizendo, em outras palavras, né, não dá para ficar indiferente. O Senado está surdo e mudo ao que está acontecendo. Nós seremos responsáveis por algo de mais grave que possa acontecer, né. Tem um atentado a democracia, uma afronta, a Suprema Corte tem praticado isso. Aí, usando palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que ele é aliado do Supremo, vai proteger o Supremo, o senador Girão disse que o nosso aliado tem que ser o povo brasileiro, que está assistindo a tudo isso, né, a esse desrespeito à Constituição. Então a gente não sabe como vai acabar. O Senado poderia interferir nisso, né, é função constitucional do Senado, mas está surdo e mudo. Enquanto isso, parece que o Supremo está botando, assim, mais combustível nesse calor e o presidente está batendo também. Só tem uma diferença, que o presidente não é juiz. O presidente é um político, né, e os juízes não estão agindo como juízes, com a imparcialidade e a distância que devem ter dos fatos. Vamos todos torcer para que o Supremo não se desgaste mais, porque a Suprema Corte é uma instituição que não merece isso. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.